Eu comi isso aqui, que é metade. Metade o que? Essa metadinha? Isso não é metade. Essa metade me dá metade. É isso aí que a gente comeu. Tu fez o que? Tu comprou isso aqui? Aonde? Tu fez isso? Eu fiz isso. Não, então detalhe. A gente não sabe nem se essa porra é venenosa. Não, não, não. Peraí, peraí. Come só a metade. Não come inteira, não. Não, não, não. Não, não, não. Não comeu. Eu vi e tenho que filmar. Eu comi metade. Não come inteira. Come só a metade. Isso? Olha só. Eu comi a metade disso. Já foi bom. A América comeu isso. Não, eu consigo partir isso. Não, come isso. Você tem um quarto. Come. Não, não, não. Você não vai comer menos que eu, seu corno. Come. Então, como não, porque eu sei que você vai ser a pessoa santa. Eu comi a metade. Eu comi a metade. Então, passa você metade. Isso é metade, animal. A tigmenta foi cortada ao meio. Eu não vou entrar metade, viado. Eu diria pra você comer um quarto. Mas, sinceramente, não vai. Não, vai, cabrinha. Vai. Uma vez só. Vai. Foda-se. Vai. Mastiga um, dois, três, quatro, cinco. Quatro, cinco, seis, Prega no olho, amor. Basta pra lá direito agora. Vamos chegar pra lá direito. Nove, dez, dez. Agora, quando você quiser engolir, pode me engolir. Aí, ó. Que caralho. Macho pra caralho, tá vendo? Que caralho. Calma. É, calma. Macho pra caralho, isso. Macho pra caralho. A vida vai correr atrás dele. Três, dois, um. Agora, começou. Tá rindo, tá rindo. Tardendo. Pela cama, falei. Três, dois, um. Tardendo. Vai falando, vai falando. Agora, tardendo pra caralho. É, mas canadinho uma dez. Faltaram assim mesmo? Quatro. Eu acho que a garganta fechou. Calma, daqui a pouco virão soluços. Não, vai cagar depois. Rapaz, tá lá cremejando. Vou dar por isso. Tem leite? Calma, vai piorar. Parece que eu tô numa entrevista, né? É. Não vai fechar. Não toca nele. Não toca nele. Não toca nele. Tinha que ter botado o termômetro aqui, ó. Deixa visualizar visualiza. A bizarinha. Caralho. Caralho, irmão. Caralho. Não, não, não. Olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá. Ah. Agora bateu, porra. Agora bateu. Tardinho. Água. É. Água não. Não, tá cheio da tardinha. Espera amanhã. Vem cá. Vem cá. Tá leite, tá leite, tá leite. Vem cá. Não, leite, leite. Para. Caraca, no gargalo. Não, não. Cara, ele tá pegando muito pesado agora. Caralho, ganhou a hora de sair essa porra, né? Vamos filmar também quando sair. Vamos. Amanhã liga pra gente que a gente filma. Não, não, não. Vai ficar no cabelo aí. Vai ficar. Vai ser uma estrovela. Tá chorando pra caralho. O meu tia morreu. O que é que é ovo, Cabrinho? O que é que é ovo, Cabrinho? O pito dele encolheu as boas e entraram no dedo. Quer que chama de Samu, cara? É que... Nossa. Nossa, o Carriol é tomar leite. Tomando leitinho. Ele dá o água, a água não quer. Cabrinho, quer um pãozinho, Cabrinho? Quer um pãozinho, Cabrinho? Quer um pão com banana? Quer um pão, Cabrinho? Não, não tem essa pouca mesmo. Cara, eu lamo o sabão, mas não tomo leite. Depois do leitinho, pago lá. Pão de via, pão de via, pão de via. Basteia essa porra. Pome o rei vazio. Não, é? Como é isso aqui? Coriza pra caralho. Porra, aí, é bom o rei na lixa. Algarve, a gente me unha do auge para o sol. Pô, isso é melhor que sal, né, então? Não, pão é... Pão é batata. Pão é batata? Pô, é bom pra ela. Se eu não tiver avisado, é o pior que o colateral vai ser amanhã. Nossa. Pior? Não, não tem pior. Da hora que sai. Suando, maluco. E, ó, vou te falar que o Igor foi bonzinho, que não tinha uma semente no teu. Eu tirei essa, é verdade. Eu tirei essa, é verdade. Eu tirei essa semente. E qual era o franço? Ah, não, mas esse é o seguinte. Ah, você tem que ver como é que ele vai ficar. O que você...